Bem-vindos à Agulha no Celeiro! Eu tô aqui hoje no Jardim Paulista pra mostrar esse apartamento que tá um chuchu pra vocês. Eu sou a Manu e você tá na Agulha no Celeiro. Vamos conhecer? Olha, gente, particularmente eu tenho uma relação muito afetiva com esse apartamento. Eu conheço ele muito bem. Eu poderia falar mil coisas pra vocês. Que ele é lindo, iluminado, tem três belas suítes. Mas eu não vou falar. Eu podia também falar que ele tem esse piso que é maravilhoso. Podia falar que tem essa parede de tijolinho que é original e que tá um escândalo. Mas isso eu também não vou falar. Podia falar também, por exemplo, que a cozinha você pode abrir ou fechar, fica a gosto do freguês. Mas eu também não vou falar. Sabe por quê? Porque nada disso importa. Nada disso importa porque o astral que você sente entrando nesse imóvel é quase como todas essas qualidades fossem irrelevantes. Porque você se sente bem. É o lugar que você quer morar. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.